Muitas pessoas, por mais que já tenham algum tempo de igreja, continuam tendo dúvidas acerca do jejum. Será que nós devemos fazer jejum? Qual o tipo certo de jejum a fazer? Tem gente que faz jejum de alguma coisa, de outra, só de comida? Então hoje, para responder algumas perguntas e compartilhar as experiências, tem um pessoal bem legal esperando a gente. Se você tem dúvidas, me acompanhe. Vocês já estão de jejum ou não? Não. Hoje não, né? Legal. Esse é o pessoal que está aqui para conversar com a gente. Queria que, de início, vocês se apresentassem falando o nome de vocês. Vamos começar. Marlon, né? Meu nome é Marlon e tenho 17 anos. Meu nome é Nataliana e tenho 22 anos. Meu nome é Rafael e tenho 24 anos. Tem que falar a idade? Não, né? Não, então não. Poxa, gente. Aí me queima, né? Meu nome é Vivian, tenho 26 anos. Sou Vinícius, tenho 25 anos. Gente, primeiramente, obrigado por vocês terem vindo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o jejum. Se deve fazer. Tem gente que acha que é uma coisa que é só para os tempos da Bíblia. Por que a gente deve fazer? Deus não quer sacrifício. Eu quero saber como é isso na vida de vocês. Primeiro, eu queria começar com o Vinícius, você é pastor. Explica para a gente o que a Bíblia fala sobre o jejum. Bom, primeiro eu queria falar que é fácil falar de jejum. Difícil é fazer, né? A gente estava até falando isso aqui. Mas, basicamente, o propósito do jejum é a mortificação da carne para que a gente possa estar buscando uma intimidade maior com Deus, um crescimento espiritual. A gente vê isso claramente na palavra de Deus. Então, é um tempo em que você vai se abster de alguma coisa, né? Não existe um alimento específico ou algo específico. A palavra não estipula isso, mas você vai estar se abstendo de alguma coisa em função de estar buscando algo espiritual, algo que você deseja viver com o Senhor, receber do Senhor. Algum de vocês já fez um jejum de alguma coisa, de chocolate ou de refrigerante? Alguém já fez? Você? Fala para a gente. No momento, eu estou fazendo um, né? De quê? De todo tipo de líquido, exceto água. De doce, não, né? Não, só todo tipo de líquido, exceto água, né? Não é fácil, nunca tinha feito esse antes, né? E já fiz de alimento, de doce, né? E assim, conforme o pastor mesmo falou, acredito que é para uma consagração mesmo, né? Buscar mais de Deus. Agora, como que funciona? As pessoas acreditam que o jejum deve ser feito porque você tira uma refeição, você ganha tempo para falar com Deus. Quando você tira uma coisa, como é que isso é feito? Como que você interpreta isso? Ou como que realmente isso te é feito na tua vida? Na verdade, assim, eu transfiro o que eu sinto fisicamente para a minha necessidade espiritual. Se determinado alimento, se determinado suco, refrigerante ou doce está me fazendo uma falta física, eu atribuo isso, olha, essa é a necessidade, a falta que eu tenho mais de Deus na minha vida. Então, assim, eu faço um pouco essa associação, me coloco numa posição de reflexão mesmo, né? Para mostrar para a sua carne quem que manda. Exato. Se é a tua carne, as tuas vontades ou se é Deus. Fala, Vinícius. Eu lembro uma época que eu fiz um jejum de chocolate e aí toda vez que eu ia comer chocolate, aí eu falava assim, meu pai querido, né? Então aí, naquele momento ali, em vez de eu fazer o uso, comer o chocolate, eu parava aquele tempo ali para refletir ou para ler a palavra ou para orar. Então, mesmo sendo um jejum parcial, né? Que a gente chama de jejum parcial, tirava aquele tempo ali para estar me dedicando à busca do Senhor. Rafael, na tua opinião, você acha que todas as pessoas, todos os crentes devem fazer o jejum? Eu acho que todos os crentes deveriam fazer o jejum, que é uma forma de estar mais próximo de Deus, uma forma de obter um crescimento com Deus, de você tirar ali um tempo para o Senhor, de você estar mortificando a sua carne e deixando o seu espírito falar mais alto, né? Você já teve alguma experiência, alguma coisa que Deus falou com você na hora do jejum, que não aconteceu em outras ocasiões? Sim, a gente sempre, todo jejum que eu faço, a gente sempre tem uma experiência com Deus, assim, total, né? E eu gosto de orar muito, entregando ou começando o meu jejum. E nessas horas que eu tive a experiência com Deus, de ver que eu consigo, através de abrir mão daquilo que eu mais gostava, daquilo que eu mais queria, eu vi que através da oração, através do meu jejum, eu venceria a minha carne e o meu espírito, com certeza, estaria mais forte. Agora eu queria jogar uma pergunta para você. Já vi gente criticando, falando que a gente não deve fazer jejum, porque vai ficar, se a gente não comer carne, vai ter falta de proteína, então não pode, a gente tem que se cuidar, Deus não quer sacrifício e tal. E falam também, assim, se você é por tirar uma comida, que Deus vai falar mais com você, então a gente devia passar em jejum a vida inteira. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês falam quando as pessoas questionam vocês sobre o jejum que vocês estão fazendo? Pode falar. Vai lá, Marlon. Eu acho até o seguinte, tem vários tipos de jejum que a gente pode fazer. Tem até os espaciais, tem os integrais lá, os jejuns, que é de tudo. Eu acho que tem jejum até que médico recomenda, que faz bem para o corpo, fala a verdade. É, de muita coisa, mas eu acho assim, por isso que a gente não pode fazer a vida toda jejum. A gente faz às vezes, mas eu acho super importante, porque é nesse momento que você vai falar para a sua carne, eu não dependo de você a vida toda, comer o que eu gosto, viver para o meu prazer, entendeu? O mais importante é o meu espírito, você está mostrando que o seu espírito é que manda a sua vida. Até porque se você tirasse o tempo inteiro, aí você já não sente mais falta, já não é mais essa submissão, né? Eu vejo assim, a palavra tem, ela mostra assim, que nem, o pessoal costuma muito falar do jejum de Jesus. Jesus jejuou 40 dias. Mas todos os textos na palavra que nós vamos ver esse tipo de jejum acontecendo, um jejum mais prolongado, a gente vê que isso não parte da pessoa, isso parte do espírito. A Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para jejuar por 40 dias, né? No caso de Moisés, que jejuou 40 dias, desceu o monte, voltou e ficou mais 40 dias. A Bíblia diz que o Senhor chamou a Moisés para subir ao monte. Então o jejum mais prolongado, ele não parte da pessoa, ele parte do Senhor, porque existe uma graça para a pessoa fazer aquilo ali. Ninguém consegue fazer 40 dias de jejum se não houver uma graça da parte de Deus para a pessoa se manter naquela posição. Viviane, fala pra gente, você já ouviu críticas em relação ao teu jejum alguma vez? Alguém falando, ah, mas pra que isso? Como que as pessoas ao teu redor lidam com isso? Com certeza, no início mesmo da minha conversão, meus familiares criticavam muito, ah, mas isso é bobagem, mas isso é besteira, isso é fanatismo, não precisa disso, Deus não precisa disso. Só que na verdade o jejum, ele não é realmente para Deus, né? Ele é para mim, eu é que preciso, eu é que preciso me colocar nessa situação de dependência. O Senhor, ele não precisa de jejum, né? Eu não estou fazendo jejum para ele. Então, se realmente eu recebi muitas críticas, recebo até hoje, mas isso não influencia no meu propósito, isso não influencia no objetivo que eu tenho ali, é alcançar mais de Deus. Entendi. Essa é a grande questão que as pessoas precisam entender, que o jejum não é para conseguir algo de Deus. Às vezes as pessoas falam, ah, eu quero um emprego, vou jejuar, vou jejuar. Como se fosse uma promessa, né? Que as pessoas falam, eu vou fazer tal coisa para conseguir. E jejum não é isso, jejum é para a gente, é para a gente abrir mão de quem nós somos da carne mesmo, diminuir e para que Deus aumente na nossa vida. Então, isso é importante entender. Infelizmente, existe essa mentalidade na igreja hoje, né? A pessoa fala, ah, não, eu vou fazer um jejum, porque eu quero receber isso de Deus. E todas as vezes que a gente vê, né, a Bíblia falando sobre nós recebemos algo de Deus, a Bíblia usa a fé e nunca o jejum, né? Sempre é pela fé. Então, você vê Jesus falando assim, ah, você foi curado, vai porque a tua fé te salvou. Então, Jesus nunca falou assim, vai porque o teu jejum te salvou. Vai para o jejum. Jesus sempre usou a fé. A fé é aquilo que eu uso, né, para receber algo de Deus. O jejum é o que eu faço para mim mesmo, né? Então, isso eu acho que isso fica muito importante. Aí a pessoa fala assim, ah, mas quando eu fiz determinado tipo de jejum, Deus me respondeu. Mas por que que Deus respondeu? Será que foi por causa do jejum? Ou foi porque nesse momento em que você mortificou a sua carne, você tornou mais consciente as coisas do Espírito, a palavra se tornou mais clara no seu coração, a fé foi despertada e então você recebeu. Então, aí as pessoas confundem um pouco. Eu acho que a gente tinha que, né, não entrar por esse caminho. Parece que é uma troca, né? Tipo, eu faço cinco dias de jejum e Deus me dá aquilo. Parece um Deus sádico. E para que você deveria isso para Deus, né? De ver a gente abrindo mão de alguma coisa por nada, né? É o Deus que fala assim, não, faça cinco dias de abstinência e eu vou te dar o que você precisa, né? Isso não faz parte do caráter do nosso pai, né? É verdade. Não faz parte do caráter do nosso pai. Ele já dá para a gente pedir? Exatamente. Antes da gente pensar, ele já está lá na frente pensando pela gente? Então é isso, gente. Obrigada. Tem alguém fazendo jejum agora, hoje? De quê? De líquido. De líquido. Então esse mousse de chocolate que eu estou vendo aí, eu acho que ele vai ser seu, né? Ele é sólido, né? Ele é sólido. Nós vamos brigar aqui, nós vamos disputar, nós vamos orar, pedir a direção de Deus de quem vai comer, precisar de fazer jejum. A gente faz o jejum de outra coisa. Então já que não tem ninguém aqui de jejum, já que a gente já conversou, está todo mundo concordando, espero que você aí de casa também tenha suas dúvidas respondidas. Agora, se ficou alguma coisa, procura alguém, procura um pastor, vai ler na Bíblia, aprende diretamente de Deus, porque o jejum como disciplina espiritual, ele é necessário para a gente, não para conseguir nada de Deus, porque Deus já ama a gente, ele já dá tudo que a gente precisa e muito mais. Mas para que a gente abra mão de quem nós somos, da nossa carne, do nosso pecado, e a gente possa escutar mais a Deus. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Como não tem ninguém fazendo jejum, agora a gente vai comer, está na hora do almoço? Todo mundo topa? Então tá bom. Tchau, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho